É uma boa notícia. Toda a energia consumida na ilha de Fernando de Noronha passará a vir dos ventos, das ondas e marés, do sol e até do lixo produzido pelos moradores e pelos visitantes. Afinal, o paraíso ecológico brasileiro deixará de consumir energia gerada pela queima de 310 mil litros mensais de óleo diesel levados do continente em navios. Um absurdo. Haverá 13 pequenas usinas eólicas na ilha, duas placas fotovoltaicas para captar e transformar a energia solar e o aproveitamento de seis toneladas diárias de lixo para produzir energia. Uma usina construída na Finlândia produzirá energia a partir do movimento das ondas do mar, suficiente para atender a 43% do consumo atual de energia da ilha. É um projeto do governo de Pernambuco e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco que, concretizado, poderá ajudar Fernando de Noronha a ser exemplo para o mundo. Mas, para isso, seria preciso também mudar os formatos de transporte na ilha, que são inadequados para aquele lugar. A iniciativa em Fernando de Noronha vem somar-se à decisão da Agência Nacional de Águas de tombar as nascentes dos rios São Francisco, Araguaia e Tocantins. São patrimônios brasileiros que, de fato, precisam de muita atenção. As nascentes do Araguaia estão tomadas por vossorocas gigantescas, provocadas pelo desmatamento e pela erosão. Os problemas no São Francisco também são graves por causa do desmatamento e do despejo de esgotos sem tratamento. No Tocantins, barragens interrompem o curso do rio e afetam patrimônios naturais, como o belíssimo Jalapão. Quem tem Fernando de Noronha e os grandes rios, como o Brasil, pode fazer deles um patrimônio natural único. Parte de tudo que já faz do nosso país uma espécie de sonho do mundo, porque temos aqui tudo com o que o mundo sonha para resolver os gravíssimos problemas de hoje.